Pra quem gosta e pode aproveitar um feriado para emendar e fazer uma viagem, curtir mais o descanso, o ideal é que esse feriado seja próximo do fim de semana, não é mesmo? Não é o caso de hoje, mas em 2023 os brasileiros vão ter muitas oportunidades pra dar aquela esticada na folga. Praia ou campo? Rede ou balada? Cervejinha ou água de coco? No ano que vem, o brasileiro vai ter muitas dessas dúvidas. Você sabe quantos feriados caem em finais de semana no ano que vem? Não, não calculei ainda. Dos 12 feriados nacionais do ano que vem, 7 deles poderão ser prolongados, 3 no primeiro semestre e os demais em setembro, outubro, novembro e dezembro. Folga pra uns e muito trabalho para outros, principalmente no setor de turismo. Sempre que temos uma oportunidade a gente aproveita aí pra viajar. Em 2019, antes das restrições impostas pela pandemia, os feriados prolongados do ano resultaram em quase 14 milhões de viagens. Injeção de cerca de 28 bilhões de reais na economia. Na histórica Ouro Preto e Minas Gerais, feriados prolongados costumam lotar pousadas e hotéis. Este aqui já tem pacotes promocionais para o ano que vem. Até um mês antes a gente já tem lotação máxima da cidade, fica muito difícil, só consegue com desistência mesmo. Espero muito que seja um ano muito bom, tanto na rede hoteleira quanto para os restaurantes e bares, que é muito positivo para Ouro Preto. A gente tem preparado já a contratação de novos funcionários para este período e aguardando também a volta do turista estrangeiro. Ouro Preto e Minas Gerais Ouro Preto e Minas Gerais